A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. As pessoas são diferentes, cada uma com interesses distintos. Por isso, para cada tipo de associado, existe um cartão de crédito que combina com o seu perfil. O Cicred possui uma ampla linha de cartões, com os mais diversos benefícios pensados para seus associados. Os cartões são aceitos no Brasil e no exterior. Com eles, é possível movimentar a conta corrente, fazer compras nos estabelecimentos comerciais, compras pela internet e realizar saques em caixas eletrônicos no Brasil e no exterior. E possuem tecnologia chip, que traz mais segurança. Os associados podem ter um prazo de até 40 dias para pagamento, conforme a data de compra e a data de vencimento da fatura do cartão. Além da facilidade de parcelamento, eles ainda oferecem seguros e assistências conforme cada tipo de cartão. Conheça agora os tipos de cartões e descubra qual é perfeito para você. Cartão Cicred Platinum. É o cartão direcionado para associados que necessitam de um limite maior, que valorizam programas e benefícios especiais e apreciam serviços de alta qualidade. Emitido com bandeiras Visa e Mastercard, conta com o programa de recompensa dos cartões Cicred, em que cada dólar gasto equivale a 1,5 ponto para trocar por passagens aéreas e muitos produtos e serviços. Com o cartão Cicred Mastercard Platinum, você pode aproveitar o programa Surpreenda e toda vez que utilizar o cartão, você ganha 1 ponto. A partir de 5 pontos, já pode começar a usufruir vários produtos e serviços de parceiros do programa Surpreenda. Basta se cadastrar no site nãotempreço.com.br barra Cicred Cartões. Todos os outros cartões Cicred Mastercard também contam com o programa Mastercard Surpreenda. O cartão Cicred Platinum ainda apresenta assistência para viagens, serviço de concierge para reservas de restaurantes e espetáculos, seguros como a cobertura de Schengen para viagens à Europa, seguro de acidentes em viagens, seguro de locação de veículos e assistência médica em viagens. Cartão Cicred Gold. É o cartão voltado para associados que gostam de pagar suas compras do dia a dia e acumular pontos em programas de recompensa para trocar por diversos benefícios. O cartão Cicred Mastercard oferece benefícios exclusivos, como o seguro de proteção de compra, seguro de proteção de preço e garantia estendida. O cartão Cicred Gold conta com o programa de recompensa dos cartões Cicred, em que cada dólar gasto equivale a 1 ponto e, após acumulados, podem ser trocados por produtos e serviços dos parceiros. Cartão Cicred Internacional. É o ideal para os associados que buscam um cartão de crédito prático para as necessidades do dia a dia, aumentando seu poder de compra. Conta com todas as facilidades e conveniências, além de assistências emergenciais. Ótimo para quem quer centralizar suas compras em apenas um meio de pagamento. Cartão Cicred Touch. Especial para jovens de 18 a 25 anos, o cartão Cicred Touch é para quem precisa de um cartão que acompanhe seu ritmo e que esteja presente na sua rotina. Conta com benefícios como assistência e seguros em viagens e ainda participa do programa de recompensa dos cartões Cicred, em que cada 1 dólar gasto equivale a 1 ponto. A linha de cartões Cicred apresenta soluções completas para cada tipo de associado. Escolha o seu e aproveite as vantagens. Cartões Cicred. Sempre tem um que combina com você. Cicred. Gente que coopera, cresce. Cicred. Gente que coopera, cresce. Cicred. Gente que coopera, cresce.